Salve, salve galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Biologia Legal. Para quem não me conhece ainda, sou o professor Rodrigo Gimenez e eu estou aqui para falar com vocês sobre ondas eletromagnéticas, as ondas da luz. Antes de começar a explicar tudo sobre ondas, gostaria de pedir para você que não é inscrito aqui no canal, se inscreva, deixa seu like, ativa o sininho. Ah, e uma dica importante para aprender um pouco mais durante a explicação, você pode ir anotando aí mesmo nos comentários, colocando o que você entendeu da aula. Isso ajuda muito na fixação, no aprendizado. Vamos falar da segunda parte, que são as ondas eletromagnéticas. As ondas eletromagnéticas vão aí desde a onda do rádio até a luz visível e vai ter sistemas de transmissão e sistema de recepção, que nós utilizamos no nosso dia a dia. E do ultravioleta, ela vai do ultravioleta ao raio gama. Da onda do rádio até chegar no primeiro comprimento de onda da luz visível, nós não conseguimos aí enxergar essa parte do espectro. O espectro, nós vamos ver mais à frente, o espectro visível das ondas eletromagnéticas que nós conseguimos ver é muito pequeno. E acima do visível, vai estar o que nós chamamos aí de ultravioleta, indo até os raios gamas. Existem também aí aplicações dessas ondas, como radiações eletromagnéticas, usadas principalmente na medicina, para o tratamento de câncer. Na famosa radioterapia que é utilizado aí, raios gamas vão bombardear aqueles tumores, pequenos tumores. E esses raios gamas acabam destruindo essas células cancerígenas, quando em estágio bem inicial, pode inclusive curar com uma grande eficiência. Daí vem a importância de irmos ao médico e fazermos um check-up ao menos duas vezes ao ano. Porque se eu for agora, não deu nada, porém de agora em diante surgiu um tumor do meu organismo, e eu for daqui seis meses, esse tumor provavelmente ainda não está causando nenhuma dor, nenhuma perturbação no meu organismo, porém já vai aparecer nos exames e eu já posso entrar com uma radioterapia, destruindo essas células cancerígenas, evitando aí uma quimioterapia e uma cirurgia. Então quanto mais precoce for diagnosticado um câncer, mais fácil é o tratamento e maior a chance de cura, seja qual for ele. Então vamos falar um pouquinho mais aqui das ondas eletromagnéticas e da luz visível. A luz visível, vamos ter aqui o espectro com os comprimentos de onda, com a frequência e o comprimento de onda. A luz visível, infravermelho, raio-x, ultravioleta, são todos exemplos diferentes de um mesmo tipo de fenômeno, que são as ondas eletromagnéticas, essas ondas são transversais e podem se propagar no vácuo, isso é importante. O espectro eletromagnético, quanto maior a frequência, menor vai ser o comprimento de onda. Isso nós podemos ver aqui, quanto maior for a frequência, menor vai ser o comprimento de onda aqui. E qual que é o espectro visível? O espectro que nós enxergamos é esse pequeno espectro que vai aqui de 650 mais ou menos até 4.500 nanômetros, nanômetros, aqui de comprimento de onda, esse é o espectro visível que nós conseguimos enxergar. Como que nós vemos o espectro visível? A luz que chega até nós, que vem do Sol, ela é branca, porque eu vou ter nessa luz branca todas essas cores misturadas. Porém, quando esses feixes de luz branca do Sol atravessam, por exemplo, gotículas das nuvens num dia de chuva, elas vão, cada uma delas, por ter um comprimento de onda diferente e uma frequência diferente, elas vão se propagar por velocidade diferente através das gotículas. E aí ocorre aquele fenômeno bonito que nós chamamos de arco-íris. Isso é possível fazer também utilizando um prisma, que é um pedaço de vidro triangular, onde eu imito um feixe de luz branca, bem fininho, e ele passa através e quando ele sai do outro lado, ele sai já formando um arco-íris. Tem um experimento interessante que Newton estudou bastante, essa questão da teoria da luz, e Newton desenvolveu um experimento que em vez de fazer a separação aqui dos comprimentos de onda, ele fez o contrário. Ele fez também, ele usou o prisma também, e ele viu que se era possível separar, era possível também juntar todos os comprimentos de onda da luz, do espectro luminoso aqui, que é visível, e formar a luz branca. E ele criou um aparato chamado de disco de Newton. É um disco com todas as cores aqui do espectro, então essas cores vão ter que estar lá, o vermelho, o amarelo, o verde, o azul e o violeta. E quando você gira este disco a uma alta velocidade, você deixa de enxergar essas cores e passa a enxergar tudo branco. Inclusive eu fiz um experimento e vou estar disponibilizando aí nos cards, em algum lugar aí acima, para vocês verem, vocês podem repetir esse experimento em casa. Uma coisa importante, todas as ondas eletromagnéticas, elas se deslocam com a mesma velocidade no vácuo. No vácuo. E essa velocidade da luz é aproximadamente 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo, ou seja, no vácuo, 300 mil quilômetros por segundo. Por elas terem comprimentos de ondas diferentes, cada um do espectro tem um comprimento de onda diferente, uma frequência diferente, quando essa onda interage com determinadas superfícies, como a água, elas podem atravessar em velocidade diferente, porque elas vão interagir com as moléculas ali, o que vai mudar essas velocidades de cada uma, causando essa refração aqui da luz, a decomposição da luz. A luz do sol, quando chega a nós, já transcorreu 8 minutos aproximadamente, que ela saiu de lá e chegou até nós. E aí nós temos aí várias utilizações dessas ondas, desde o rádio até a luz visível no nosso dia a dia. Nós vamos ter, por exemplo, as ondas do rádio, que são utilizadas aí como sistemas de comunicação, como rádio, televisão, telefonia celular, entre outros. O micro-ondas que serve aqui pode ser utilizado também em sistemas de telecomunicações, como satélites, por exemplo, e funciona também aí em radares e no nosso forno de micro-ondas para aquecer os alimentos. Existe uma coisa interessante com a relação ao micro-ondas. Por que o micro-ondas esquece os materiais? Para que seja aquecido um determinado material, esse material que está colocado ali dentro, um alimento, ele necessita conter água na sua estrutura. Se não conter água, não vai acontecer nada, não vai aquecer, porque a água, essa micro-onda que vai ser aqui 10 elevado a décima potência, quando interage, são ondas muito pequenas em uma alta frequência, quando interagem com as moléculas da água, movimentam essas moléculas, agitando ela, fazendo aquecer os alimentos. Existe um detalhe com relação a alimentos congelados. Se você colocar qualquer alimento congelado e ligar ela como se fosse para cozinhar, ligar o micro-ondas, você vai apenas gastar a sua energia, porque nessa frequência, nesse comprimento de onda aqui, que é usado para aquecer os alimentos, ele não consegue interagir com a água no estado congelado. As moléculas vão estar agrupadas de uma forma, organizadas de uma forma diferente e esse micro-ondas não consegue interagir e aquecer o gelo. Então, para eu descongelar, não sei se vocês repararam no micro-ondas de vocês, dá uma olhada, existe um botãozinho escrito ali, descongelamento de frango, de carne, vários tipos de alimentos. Ali, quando você clica, ele vai mudar esse comprimento de onda e essa frequência dessa onda e aí sim é possível, como eu mudei a frequência e o comprimento de onda, aí sim esse micro-ondas que está sendo produzido é específico para descongelar e não para aquecer, como para fazer o alimento. O raio infravermelho está relacionado principalmente com a transmissão do calor. Então, o calor chega a nós também através do espectro visível e principalmente através dos raios infravermelhos que podem ser usados no funcionamento de sensores de presença, controles remotos eletrônicos, como o controle do ar-condicionado, do controle de TV, câmeras noturnas. As câmeras noturnas usam um tipo de luz infravermelho que não é visível por nós, porém, é visível pela câmera. Se vocês repararam, as câmeras de vigilância, elas têm um monte de LED no seu redor ali. Então, essa luz que ela produz, você não consegue enxergar, porém, essa luz bate em você e volta para a câmera mostrando a sua presença naquele local. Isso é usado muito também pela polícia e pelos exércitos em combates noturnos. E aí, eu tenho a luz visível, que a luz visível vai ser perceptível pela visão humana, formando as cores com as frequências específicas. E aí, eu vou ter também o ultravioleta, que também é emitido pelo sol e por alguns equipamentos eletrônicos como lâmpadas ultravioletas. Eu vou ter aqui o raio-x. Esse raio-x tem a capacidade de atravessar os tecidos corporais e são utilizados muito para fazer exames médicos não invasivos. Como, por exemplo, você estava jogando bola, levou um chute na canela, está sentindo uma dor tremenda, você vai no médico, o médico vai fazer o quê? Vai mandar fazer um raio-x na sua perna para ver se está quebrado, se teve afundamento de osso ou se só foi mesmo, machucou ali a parte do músculo, da carne que nós falamos que é o músculo. E temos também os raios-gama, que são raios de alta energia utilizados de forma controlada também em tratamentos de algumas doenças pela medicina nuclear. Vamos falar um pouquinho das telecomunicações que vão usar principalmente as ondas de rádio que vão utilizar o sistema de comunicação, então utilizam esse sistema de rádio. Então eu vou ter a emissão das ondas que é geralmente feita por aparelhos chamados de transmissores que vão ser instalados geralmente em cima de torres bem altas e a sua recepção vai ser feita por equipamentos chamados de receptores de rádio, de celular ou de televisão, geralmente algum tipo de antena que vai ser esse receptor. Com relação às ondas do rádio nós temos dois tipos de onda, as ondas de menores frequências que são as ondas de amplitude modulada ou as ondas AM as emissoras de rádio AM significa vem da sigla de amplitude modulada ou seja a onda emitida por essas emissoras de rádio vai de 103 Hz até 106 Hz uma frequência baixa tem um detalhe com relação a essa onda de rádio AM de amplitude modulada essa onda ela vai interagir com a atmosfera e a atmosfera funciona como se fosse uma segunda torre propagando para mais longe essa transmissão então essas ondas de emissoras que usam essa frequência de 103 a 106 Hz elas são refletidas aí pela camada até a chamada de ionosfera e consegue ir muito mais longe do que as ondas de rádio FM FM vem da sigla frequência modulada enquanto AM vem de amplitude modulada a frequência modulada é um tipo de onda de rádio que tem uma frequência maior como as emitidas as emissoras AM então as emissoras FM vão ter aí uma frequência maior vão fazer o uso de uma frequência maior modulada a frequência modulada tá e alguns sinais de televisão também tem comprimento de onda aí desse tipo e tem um detalhe esse tipo de onda ele não vamos dizer assim ele não vai ser refletido pela ionosfera então ele vai depender aí de torres de transmissão de uma certa distância tá para fazer com que você consiga se comunicar é bem fácil ver isso quando você sai daqui da capital indo para qualquer lugar principalmente para rondonópolis ou para Cáceres se você tiver a hora que você tiver coloca primeiro começa a ouvir o seu rádio do seu carro do carro do seu pai na frequência FM você vai chegar ali no cinquentinho um pouquinho para frente do cinquentinho dali para frente já começa a falhar a transmissão as ondas de rádio até que chega o momento que você não consegue mais ouvir as rádios FM porém se você colocar seu rádio para sintonizar os rádios que estão utilizando a amplitude modulada as rádios AM você vai conseguir ouvir bem mais distante até lá perto da serra do Mangaval ali você consegue ouvir ainda algumas rádios aqui da capital porque ela independe de torres para fazer essa transmissão ela vai estar interagindo sendo refletidas pela ionosfera que é uma parte da atmosfera que possibilita que ela vá mais longe só tem um detalhe essas ondas apesar de irem mais longe transmitirem o sinal e ir mais longe ela vai ter uma qualidade sonora um pouquinho ruim vai ter alguns ruídos em contrapartida a FM já vai ter um som mais puro mais limpo em alguns casos vão usar as TVs por exemplo vão utilizar algumas microondas eletromagnéticas que vão de 109 Hz até 1011 Hz essas microondas são ondas que dão nome ao aparelho que pode ser utilizado para cozinhar e aquecer alimentos e bebidas no forno microondas em alguns casos de transmissão de televisores telefonia móvel a transmissão é feita via satélites artificiais utilizando ondas de rádio que vão ser emitidas através de torres emissoras por exemplo aqui dentro da cidade em Varzagrande em Cuiabá quando você liga por exemplo na Globo na Gazeta na TV Cidade Verde utilizando aquela anteninha interna você está usando na verdade uma torre transmissora da própria empresa que está vindo direto para sua residência agora quando você usa por exemplo uma TV por assinatura qualquer uma delas que tem uma antena Sky Net Claro Oi todos esses tipos de TVs eles vão fazer o que? eles vão pegar esse sinal que foi produzido pela torre emissora vai para uma torre parabólica que vai mandar esse sinal para um satélite lá em cima esse satélite estacionário geralmente ele não se movimenta ele está se movimentando na mesma velocidade que a terra gira por isso ele funciona como se fosse uma antena e aí eu consigo por exemplo enviar o sinal por exemplo daqui para São Paulo ou utilizando mais de um satélite enviar o sinal daqui até o Japão qualquer parte do mundo tá? então esses satélites vão fazer a retransmissão aí né de sinal de TV e de rádio também tá? então aqui mostrando como que ocorre a transmissão por torres de transmissão é o caso quando você usa a anteninha né em cima da sua TV até aquela anteninha interna e né as parabólicas por exemplo estão usando não o sinal né de uma torre mas sim de um satélite por isso o técnico vai lá e fica procurando o satélite né dependendo a empresa paga um determinado satélite pra né funcionar como sua antena de transmissão e aí você consegue ter acesso tanto a ondas de rádio quanto a ondas de TV aí no seu receptor aí dentro da sua casa tá? então muito importante né essa questão das ondas eletromagnéticas aí na nossa comunicação né tem o 5G aí que tá chegando forte e tem muita teoria da conspiração por trás porque diz que a frequência e o comprimento de onda né do 5G pode trazer algum tipo de prejuízo né pro nosso organismo porém não tem-se nada comprovado ainda né apenas especulação e teoria da conspiração tá não tem nada comprovado que faça mal é lógico como é uma onda ela tá perturbando a matéria se você utiliza muito se você fica muito em contato com algum tipo de onda sim essas ondas eletromagnéticas podem interagir aí com seu DNA e trazer algum tipo de dano ao seu DNA tá isso pode acontecer o uso excessivo de celular por exemplo né como ele usa uma frequência de onda ele tem uma antena muito forte pra enviar o sinal pra torre de perto que tá próximo a ele ou até mesmo um satélite e você tá ali próximo no ouvido usando você pode sim se utilizar muito tem algum tipo de né tem alguns estudos que mostram que pode ter alguma ligação com a formação de um câncer aí com o excesso da utilização são poucos estudos mas existem aí né já é alguns algumas pesquisas que indicam isso tá mas nada muito alarmante uma coisa importante é usar o celular com precaução a hora que for dormir a dica é não deixar o celular na altura da cabeceira da cama deixar ele bem distante de você durante a noite principalmente tá é porque você não vai estar utilizando ele não tem porque ele tá perto de você porque ele vai tá né mandando e recebendo sinal de internet por exemplo estando perto que você essas ondas vão estar interagindo com o seu corpo então recomenda-se aí que não se né algumas pessoas por exemplo só ligam o celular quando vão fazer algum tipo de ligação mantém o celular desligado tá porque o celular é pra você usar o celular e não o contrário né ultimamente o celular usa as pessoas né os aplicativos por exemplo usam as pessoas pra propagar informação pra propagar fake news reportagens tudo quanto é tipo de informação né e não o inverso é que é interessante você usar você usar o aparelho né e não o aparelho usar as pessoas como nós vemos no nosso dia a dia tá então aqui sobre telecomunicação um pouquinho sobre a internet sem fio o famoso Wi-Fi né a conexão de internet sem fio pode ocorrer de duas maneiras principais pela rede de telefonia celular que é o caso do 3G do 2G do 4G e agora do 5G tá que vão utilizar frequências e ondas diferentes comprimentos de ondas diferentes e as redes Wi-Fi a rede Wi-Fi né vai contar aí né com um roteador sem fio que vai estar se comunicando ao modem aqui tá ele se comunica via microondas com outros equipamentos como impressoras celulares tablets computadores smartphones tá então o roteador geralmente se conecta via cabo ao modem de transmissão tá e esse modem faz a conexão aí com uma rede de computadores da operadora de internet hoje ultimamente a maioria das empresas já usam aqui a fibra óptica e não mais aqueles fios metálicos porque a fibra óptica né na fibra óptica como vai usar a luz a velocidade de transmissão de dados é muito mais apto e muito maior do que se você utilizar aí né é fios de metal para transmissão de informação de internet então a grande maioria já das operadoras de internet utilizam a fibra óptica o que possibilita uma comunicação mais rápida mais eficiente tá e uma maior quantidade de dados pode ser transmitida aí através da fibra óptica vamos falar um pouquinho da aplicação na medicina falar do raio-x e da ultrassonografia que eu já falei um pouquinho lá atrás né os raio-x atravessam aí uma variedade maior de materiais no corpo humano tá como os músculos as vísceras vão atravessar eles com maior facilidade e atravessam os ossos também e isso permite desenvolver aí a radiografia que é uma técnica né de diagnóstico que é utilizada pra visualizar o corpo por dentro tá por exemplo a pessoa que tá com suspeita que tá com alguma falta de ar vai no médico o médico tá suspeita de coronavírus antes de fazer aquele exame se você já tá tendo a falta de ar o que eles vão fazer vão bater uma radiografia do seu tórax pra ver o seu pulmão se o seu pulmão tiver danificado ele vai aparecer todo escuro né ali na radiografia tá mostrando a quantidade do pulmão que foi comprometido se for o caso do coronavírus ou se for apenas uma inflamação uma infecção vai tá mostrando também né as evidências aí de inflamação em contrapartida nós temos a ultrassonografia que funciona de maneira semelhante a ultrassom tá porém esse equipamento vai possuir um sensor capaz de detectar ondas refletidas de volta ao aparelho tá e as imagens são produzidas com base nessas ondas né que são emitidas e voltam aqui pro equipamento pro sensor pro scanner de ultrassom e essa informação vai pra tela de um computador e você consegue ver os órgãos internos né através da ultrassonografia você consegue ver aqui por exemplo como o bebê está um feto está qual é o sexo do bebê se está tendo algum tipo de desenvolvimento de tumor por exemplo câncer de mama tá e existem outras técnicas também inclusive como se você estivesse cortando seu corpo em partes através de um processo chamado de ressonância magnética e os raios ultravioletas nós vamos ter basicamente três tipos de raios ultravioleta o VA o VB e o VC tá que são radiações com faixa de frequência na ordem de 10 elevado a 15 né hertz a 10 elevado a 17 hertz tá a radiação ultravioleta vai estar aí presente nos raios solares e também pode ser emitidas aí por fontes artificiais como já foi falado no caso como lâmpadas fluorescentes e câmeras de bronzeamento artificial utilizam aí né fontes artificiais de raios ultravioleta ela é dividida em três faixas de frequência o VA o VB e o VC tá tem uma uma situação aqui com relação principalmente aos raios infravermelhos que causam o que nós chamamos de efeito estufa o que é o efeito estufa esses raios vem grande parte deles como o VC vai ser filtrado não consegue atravessar a atmosfera o VA consegue atravessar a atmosfera interagir com as superfícies dos materiais o VB uma pequena parte consegue atravessar porém ela é altamente energética tá e esses dois raios esses raios ultravioleta eles interagem com as superfícies dos materiais aquecendo ajudando a aquecer esses materiais tá não é só os raios ultravioleta que aquecem né a superfície todas as ondas vão aquecer as superfícies né dependendo muito do tipo de superfície tá e o que que acontece é parte dessas ondas tentam voltar né são refletidas pela superfície terrestre grande parte consegue escapar uma pequena parte bate na atmosfera e volta mantendo a temperatura estável porém o homem com o uso dos combustíveis fósseis nos últimos 100 anos né emitiu uma grande quantidade de gases do efeito estufa o que aumentou o aprisionamento desses raios tanto infravermelho quanto outros raios que aquecem o planeta tá então esses raios não conseguem mais escapar né aqui da nossa atmosfera como conseguia antes o que está ocasionando o aquecimento excessivo né aumentando a temperatura média do planeta isso nós chamamos de aquecimento global tá então aquecimento global é algo causado pelo homem através da queima de combustíveis fósseis tá já o efeito estufa é algo natural né pertinente aí a camadas de ozônio da atmosfera que né refletem de volta parte dessas radiações solares aí né causando mantendo a temperatura estável do planeta dentro de uma faixa que possibilita a vida né a noite por exemplo a temperatura diminui mas não muito né porque ainda mesmo não tendo luz ainda eu tenho né um pouco dessa radiação sendo refletida na atmosfera e também a superfície né como absorveu energia durante o dia né ela enradia essa energia durante a noite mantendo estável tá uma coisa interessante é que locais secos por exemplo vai ter uma amplitude térmica muito maior porque a água ela pra absorver calor demora bastante ela precisa de muita energia porém né esse mesmo tanto de tempo que ela necessita pra absorver uma determinada quantidade de caloria ela leva também pra perder então locais como floresta amazônica vão ter uma amplitude térmica muito menor do que do deserto por exemplo o que é amplitude térmica a noite ela chega a 36 35 30 graus de dia chega a 40 graus um deserto por exemplo chega a 48 50 durante o dia a noite chega a menos 5 ou a 0 graus celsius né isso acontece no deserto porque não tem né moléculas de água que vão estar ajudando a manter aí a temperatura estável tá então isso é bem importante também frisar aí uma coisa interessante é com relação às superfícies tá por exemplo uma camiseta vermelha uma roupa vermelha um carro vermelho ele vai estar refletindo aquele comprimento de onda vermelho tá um carro preto por exemplo uma camiseta preta ela não vai estar refletindo nenhum dos comprimentos de onda ou seja ela absorve todos os comprimentos de onda então quando você sai no sol com uma camiseta preta que não tem protetores aí filtros UVA UVB UVC que evitam esse aquecimento essa roupa escura vai aquecer muito vai te trazer um desconforto muito grande já uma roupa clara como ela é ela é branca por exemplo por quê? porque ela reflete todos os comprimentos de onda de volta por isso ela vai ser branca como ela está refletindo todos esses comprimentos de onda ela não vai aquecer tanto quanto uma superfície de cor preta você pode fazer o experimento aí na casa de vocês aí com um termômetro usando um pequeno espaço de tempo desses materiais aí no sol por exemplo cinco minutos usando dois termômetros vocês vão ver que o que vai se aquecer mais rápido é a superfície escura porque vai absorver todos os comprimentos de ondas e essa absorção desses raios leva a produção de calor em contrapartida quando é refletido formando a luz branca não vai ter absorção não vai ter a formação de calor então essa foi a nossa aula aí sobre ondas eletromagnéticas as ondas do espectro luminoso aí que nos permite enxergar espero que vocês tenham gostado não se esqueça de deixar o like deixar o comentário dica colocar nos comentários aí né a definição de onda eletromagnética você já vai estar conseguindo com isso né aprender um pouco mais que quando você ouve e escreve o que você ouve o seu sério capta mais a informação e não esqueça também de fazer o estudo do capítulo né e de procurar outras fontes de informação um forte abraço e até o próximo vídeo aqui no canal Biologia Legal Tchau